Não existe uma tela igual a outra, as cores vão acontecendo, não existe uma fórmula para fazer. Fotografar é sempre uma construção, ao contrário do que às vezes argumentam, ela nem sempre é uma janela para o real. Esse lugar em específico foi um lugar chamado Vale de la Luna, que inclusive os nativos acreditam que o homem nunca foi à lua, que tudo que aconteceu, aconteceu lá. Aí eu vou fazendo minhas escolhas e vou caminhando por determinados espaços e aquilo se transforma num desenho feito com linha e agulha. Usei essa ideia como um motivo pictórico, ou seja, um impulso para a aplicação da tinta na superfície. Uma coisa extremamente próxima a nós, nós temos a estrutura essencial da própria existência da vida. E nesse sentido, iniciativas como a do Museu de Sorocaba são muito importantes, porque elas, ao formar um acervo, mudam a relação com a própria sociedade sorocabana.